Música Nós estamos de volta e vamos agora continuar mostrando a viagem que fizemos lá para Patagônia, Argentina, em julho de 2013. No programa de hoje, vamos mostrar os encantos próximos ao hotel que nos hospedou ali em Vídia P.U.N. E também o caminho para a montanha Bateia Mauida, onde está instalado um excelente parque de neve. Vamos assistir. Música 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 Nós estamos caminhando aqui, viajando pela estrada que vai nos levar à montanha Mauida. Onde estaremos mostrando algumas imagens para vocês. A estradinha, sim, hoje já abriu, está tranquilo, um pouco de neve, no asfalto tem que dirigir com bastante cuidado. Porque realmente fica liso. Mas a região realmente é muito bonita. Música 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 Bem, meus amigos do Jornal do Mundo, nós estamos aqui agora no início da subida para a montanha de Mauida. Aqui é um lugar, como vocês já viram, vamos colocar umas imagens na sequência, se tem que colocar as correntes nos pneus, na tração do carro. Senão você corre o risco de, obviamente, cair, sair da estrada. Aqui na Argentina se chama cadenas. Cadenas, né? Cadenas. Tem correntes, são cadenas. Nós vamos ver imagens seguidas. Nosso amigo, qual é o seu nome? Luiz. Luiz, Luiz. O Luiz é que fica aqui na entrada da Mauida, sempre ajudando os turistas a colocar, porque ninguém é obrigado a saber colocar as cadenas, as correntes. Então ele faz. Luiz, quanto custa o serviço? O serviço custa 35 pesos. 35 pesos custa o serviço. Coisa, algo como, vamos dizer, 12, 13 reais, mais ou menos isso, tá? E ele coloca as correntes e depois você faz o passeio na montanha, na volta, ele tira as correntes novamente. Obviamente você traz a corrente de casa. Caso a pessoa, casi não tenha a cadena em alto, você tem para alquilar? Não, alquilar não. Não, não. Solamente faz a instalação? Exactamente. Ok. Então, ó, sempre tem que trazer a corrente, tá ok? Isso você compra facilmente aqui na capital, em Neuquén, em outros lugares. Não é corrente, é uma corrente especial para a neve, ela é bem fina, para não bater no carro, tá ok? Um saludo para o Brasil, amigo Luiz. Bom, saludo a todos os brasileiros. E sorte. Ok, graças. Boa sorte. Graças. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Realmente, meus amigos, essa região é muito bonito. Na próxima semana, vamos mostrar um pouco mais aí dessa maravilhosa viagem que fizemos em 2013, lá para Patagônia Argentina. Muito bem, o programa de hoje fica por aqui, obrigado pela sua audiência. Espero vocês aí na próxima quinta-feira, às nove da noite, aqui na ETV Campos Gerais. Se você quiser rever este programa, basta assistir a nossa reprise, que acontece sempre aos sábados, às onze da noite, ou a qualquer hora, em nosso canal do YouTube. É só digitar Girando o Mundo, escolher o bloco e assistir. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.